O Navio Negreiro é um livro que foi dividido em seis partes. Ele está dentro de um outro livro chamado Os Escravos. O Navio Negreiro foi um escritor durante a terceira fase do Romantismo, onde foi denominado pelo Condorelismo, que é uma crítica social da época. No Navio Negreiro, a menor parte é a terceira, onde é composta por uma cestilha, e a maior parte é a quinta, onde são compostas por décimas. Confira agora os trechos. O Navio Negreiro, de Castro Alves Estamos em pleno mar, doldo no espaço brinco luar, dourada borboleta, e as vagas após ele correm, cansam, como turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar, do firmamento os astros saltam como espumas de ouro, o mar em troca acende as ardentias, constelações do líquido tesouro. Estamos em pleno mar, dois infinitos ali se estreitam num abraço insano, azuis, dourados, plácidos, sublimes. Qual dos dois é o céu? Qual o oceano? Estamos em pleno mar, abrindo as velas ao quente afar das virações marinhas. Veleiro briga e corre a flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas. De onde vem? Onde vai? Das naus errantes, quem sabe o rumo se é tão grande o espaço? Neste saara os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço. Bem feliz quem ali pode, nesta hora, sentir deste painel a majestade. Embaixo o mar, em cima o firmamento, e no mar e no céu, a imensidade. Ó que doce harmonia traz minha brisa, que música suave ao longe soa. Meu Deus, como é sublime um canto ardente pelas vagas sem fim boiando à toa. Ó homens do mar, ó rudes marinheiros tostados pelo sol dos quatro mundos. Crianças que a procela acalentara no berço destes pélagos profundos. Esperai, esperai, deixa que eu beba esta selvagem livre poesia. O orquestra é o mar que ruge pela proa e o vento que nas cordas assobia. Por que foges assim, barco ligeiro? Por que foges do pavo e do poeta? Ó quem me dera acompanhar-te a esteira que semelha ao do mar, dou do cometa. Albatroz, albatroz, águia do oceano. Tu que dormes nas nuvens entre as gasas, sacode as penas leviatando o espaço. Ó albatroz, albatroz, dá-me estas asas. O eu lírico descreve o cenário, tendo como principais focos o céu e o mar, descritos como infinitos e similares. Por suas emensidões irem além do que os olhos conseguem enxergar, e contemplares, por tornarem uma só no horizonte, de maneira que você não sabe mais qual é o céu e qual é o oceano. O autor utiliza a comparação, a personificação e uma forte caracterização para dar ênfase ao que quer expor. O eu lírico, então, passa a direcionar suas palavras ao navio, primeiramente descrevendo estruturalmente e depois descrevendo aqueles que estão nele, os rudes marinheiros tostados pelo sol. Ao término da primeira parte, o eu lírico introduz algo novo, o albatroz, que influencia a poética francesa como símbolo de liberdade. O que importa do nalto berço, de onde é filho, qual o seu lar? Ama a cadência do verso que lhe ensina o velho mar. Cantai que a morte é divina, resvala o briga e a bolina como o golfinho veloz. Presa ao mastro da mesena, saudosa bandeira acena as vagas que deixa após. Do espanhol às cantilenas requebradas de langor. Lembram as moças morenas andalusas em flor. Da Itália ao velho indolente, canta a Veneza adormente, terra de amor e traição. Ou do golfo no regaço, relembra os versos de taço junto às lavas do vulcão. O inglês, marinheiro frio, que ao nascer no mar se achou. Porque a Inglaterra é um navio que Deus na mancha ancorou. Rejoentou a pátria as glórias, lembrando orgulhoso histórias de Nelson e de Abukir. O francês, predestinado, canta os louros do passado e os loureiros do porvir. Os marinheiros helenos que a vaga Jônia criou. Belos piratas morenos do mar que Ulisses cortou. Homens que fide a estalhara vão cantando em noite clara versos que Homero gemeu. Nautas de todas as plagas, vós sabeis achar nas vagas as melodias do céu. O olírico foca na descrição dos marinheiros e, de maneira a conectá-los pela poesia e a saudade do Lai, expõe suas nacionalidades. O espanhol relembra as belas moças de Andaluzia. O italiano relembra a poesia de Torcato Tasso e Romeo e Julieta. O inglês relembra o orgulho e a glória de seu país e da figura do oficial britânico Horatio Nelson e da Batalha do Nilo. O francês relembra um passo virtuoso e prevê um futuro nos mesmos moldes. O grego relembra as façãs de Ulisses e a poesia de Homero. Desce do espaço imenso, águia do oceano. Desce mais, ainda mais. Não pode olhar humano como o teu mergulhar no brigue voador. Mas que vejo eu aí, que quadro de amarguras, é canto funeral, que tétricas figuras, que cena infame, viu, meu Deus, meu Deus, que horror. O eu lírico vê por meio dos olhos do albatroz o que realmente ocorre no navio. Desta vez, a visão não é saudosa, mas sim fúnebre e enraizada nele, um sentimento de revolta. Era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectro arrastadas em ânsia e mágoas vãs. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doldas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouve-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali. Um de raiva delir, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando, geme e ri. No entanto, o capitão manda e manobra. E após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros. Vibrai, rijo, chicote, marinheiros, fazeios mais dançar. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doldas espirais. Com o sonho danteço as sombras voam, os gritos, ais, maldições, preces ressoam. E ri-se Satanás. O eulírico descreve longamente as coisas horrendas que acontecem no converso do navio, utilizando a analogia para reverenciar criações literárias. A mais evidente nessa parte inteira do poema é o inferno da divina comédia, de Dante Allier. O vermelho, remetente ao sangue, é os açoites, que eram castigos daquela multidão de negros. As mães, que amamentavam os filhos, não com leite, mas com sangue. As moças, jovens, e meios cadáveres. Os gritos, ocasionados pelo chicote. O sofrimento gerado, mais castigo. E utilizando o paradoxo relacionado, do ponto de vista dos castigados, gritos ao canto e debater-se a dança. Senhor Deus dos desgraçados, dizem-me vós, Senhor Deus, se a loucura, se a verdade é tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto esse borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós, mas que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga pressa resvala como um cúmplice fugaz perante a noite confusa, diz, ó tu, severa musa, musa liberre, maldaz. São os filhos do deserto onde a terra expôs a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. São mulheres desgraçadas, como Agar o foi também, que sedentas, alquebradas, de longe, bem longe, vem, trazendo com tíbios passos, filhos e algemas nos braços, na alma, lágrimas e fel. Como Agar, sofrendo tanto que nem o leite de pranto tem que dar para Ismael. Lá nas areias infindas, das palmeiras no país, nasceram crianças lindas, viveram moças gentis, quando a virgem na cabana cisma da noite nos véus. Adeus, ô choça do monte, adeus, palmeira da fonte, adeus, amores, adeus. Depois o areal extenso, depois o oceano de pó, depois no horizonte imenso, desertos, desertos só. E a fome, o cansaço, a sede, ai, quanto infeliz que sede, cai para não mais erguer. Vaga um lugar na cadeia, mas o chacal sobre a areia, acha um corpo que roer. Ontem a serra leoa, a guerra, a caça ao leão, o sono dormido à toa, sob as tendas da amplidão. Hoje o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar. E o sono sempre cortado, pelo arranco de um finado, e o baque de um corpo ao mar. Ontem plena liberdade, a vontade por poder, hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Prende-os a mesma corrente, ferre a lugrobe serpente nas roscas da escravidão. E assim, zombando da morte, tança a lugrobe coorte ao som do assolte e risão. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade todo horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão! O lírico utiliza de todos os artifícios para deixar claro sua indignação e revolta com o navio negreiro. Ambos sentimentos reforçados através da repetição da primeira estrofa no final e as condições precárias na embarcação. É nesse momento que o lírico chama a Deus e os mares que acabem com isso. Nessa parte, a descrição de duas paisagens importantes que são relacionadas entre si, a África e o navio negreiro, a liberdade e o deserto, como o campo aberto no continente africano e o porão escuro e as doenças no navio negreiro. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame e cobardia e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante e fria. Meu Deus, meu Deus, mas que bandeira é essa que impudente na gávea tripudia. Silêncio. Musa chora e chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Auri verde pendão de minha terra que a brisa do Brasil beija e balança. Estandarte que a luz do céu encerra e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra foste achiado dos heróis na lança. Antes te houvessem roto na batalha que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga e extingue nessa hora o briga imundo o trilho que Colombo abriu nas vagas como um íris no pélago profundo. Mas é infâmia demais da etérea plaga. Levantai-vos heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares.